O que é Dior? Dior é uma marca que vem do nome do grande designer de moda, Christian Dior. Christian Dior, nascido na França, foi o grande nome da moda pós-guerra. Foi com o Dior que tudo recomeçou depois da Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu em 1905 na cidade de Granville, que hoje é um museu. A gente é uma casa e essa casa é hoje um museu, a gente pode visitar, é bem bonito. Tem os jardins. Ah, sim, tem os jardins e qual a importância disso? Ele queria ser paisagista. Dior foi um cara que custou a se acertar na vida, a encontrar sua real vocação. Ele quis ser paisagista e aí ele pediu pra mãe se ele podia arrumar o jardim, aí criou um espelho da água com um... Ai, nem sei o nome, é aquele negócio que é uma treliça e sobe uma trepadeira. Fez, a mãe achou lindo, agora meu filho vai dar certo, mas aí ele resolveu que ele queria ser arquiteto. Aí também não, porque ele gostava de proporção. Aí quando não faltava mais nada, ele foi trabalhar no ateliê do Lucien Lelon, que durante a Segunda Guerra era o responsável pelas Chambres Sandicales de la Moda. E o Lelon continuou com toda a negociação, assim, negociação com os nazistas, pra fazer com que a moda não se acabasse ali durante a Segunda Guerra, a moda francesa. Terminada a Segunda Guerra, o Dior conseguiu fazer um acordo junto a fabricantes de tecido e lançar a sua própria marca, com o apoio do Lucien Lelon. Gente, era muita coisa, porque o Lucien Lelon era o grande chefão da moda sindical da França naquele momento. Então, assim, ele teve o apoio do cara que estava lá no dia... Ha-ha! No dia 12 de fevereiro de 1947. Um frio! Todas as críticas falam que tinha gente até que nem queria mais ir ao desfile de tão frio que estava. Mas foram por curiosidade, né? Lógico. Quem não tem curiosidade? Porque vale lembrar que naquela época era rádio. Não tinha como fotografar na hora. Então, os modelos eram fotografados depois, pra depois, daí muito tempo, serem publicados em revistas. Então, quem tinha acesso, quem podia ir ao desfile, realmente fazia o maior sacrifício de tudo pra poder ir ao desfile. E aí, foi nesse dia 12 de fevereiro de 1947, que o Dior arrebentou a boca do balão. Numa Europa, que ainda estava passando por racionamento de tecido, onde você tinha de chegar com um tiquetezinho. O que é racionamento? Você recebeu um carnê de selinhos. Um dia até aqui eu mostro pra vocês. Eu tenho um que você vai e apresenta, e aí você fala, ah, uau, com esse carnê você pode comprar um metro do tecido tal e tal. Só que aí, sabe o que ele fez? A proposta dele? Ele lançou, eu até anotei, as roupas dele tinham, de dia, 15 metros de tecido na saia. De noite, a proposta eram saias que levavam até 25 metros de tecido. Uma verdadeira orgia, um escândalo. E é isso que ele faz. Ele surpreende e ele escandaliza com esses 90 looks diferentes em um desfile. Aí o escândalo foi tal, que uma jornalista americana, ela vai e fala o seguinte. É bem uma revolução. Os seus vestidos têm um tanto quanto de novo olhar. New look. E pronto, bastou isso. Bastou essa crítica dessa jornalista que se chamava Carmel Snow, da Harper's Bazaar americana. E estava escrita a história da moda mundial. New look Dior. Um dos modelos, o taier bar. O taier bar, como se diz, bar, não é bar de nada a não ser bar mesmo. É para você ir tomar um coquetel. Para você ir num bar. Não é nome de nenhum artista. É um taier bar. Uma roupa para você poder sair à tarde. Olha essa saia. Enorme. Gente, 15 metros de tecido. Para quem ficava ali, né? Pouco e pouco com selinho. Comprar um metro, meu filho cresceu. Talvez eu precise de uma saia nova. E o cara chega arrebentando. Foi mesmo um escândalo. Para vocês terem noção, a princesa Margaret, irmã da rainha Elizabeth, logo quis saber de ter essas roupas. E foi chamada a atenção pela rainha Elizabeth. Falou assim, olha, a gente não pode estar gastando assim não. Tanto é que a própria rainha Elizabeth não usou. Mas a Margaret, vocês já devem ter visto aqueles programas que tem aí na Netflix, né? Aquele seriado da rainha. Gente, adoro aqueles programas. Aquele seriado tá tendo. Tá tendo horrível, né? Aquele seriado mostra a briga das duas irmãs. E a Margaret, lógico, bateu o pé e teve a roupinha Dior dela. Aliás, ela fez o Dior e ia desfilar em Londres. Dior. Como se fosse de ouro. E assim, o poeta, o escritor Jean Cocteau, poeta francês, ele dizia que Dior era tão único e tão grandioso que o nome dele já era a combinação de Dior, Deus, e Or, ouro. O Deus do ouro. E realmente, durante dez anos, o Dior vai ter esse toque de ouro na moda. Ele dizia que ele compreendia a feminilidade, o espírito feminino. E que por isso, ele, é como se ele era assim, o arauto da beleza. O Deus com toque de ouro que fez todas as mulheres virarem especiais, lindas, femininas. E essa era a proposta dele. Busto avantajado, cintura bem marcada. As ancas, o quadril, porque naquela época o povo falava anca. O quadril bem farto, em saias. Ou seja, a silhueta ampulheta. Ou em oito, para quem gosta também. Ou em pilão. Aqui no Brasil, a gente fala, né, cintura de pilão. Era justamente essa silhueta. Ele era obcecado por silhueta. Talvez porque ele quisesse ter sido arquiteto, quis ser paisagista. Ele era obcecado por silhueta. Tanto é que as coleções do Dior seguiam silhuetas marcadas por letras. E assim ele teve a coleção que tinha a silhueta Y. A coleção que tinha a silhueta H. A coleção que tinha a silhueta X. Como ele era amante, amante de flores. Sempre tinha também criações ligadas a esse mundo floral. A flora. Então, suas duas primeiras coleções levam o mesmo nome. Aliás, isso é dificílimo para datar. Porque, ah, isso aqui é qual coleção? Ah, é Corrola. Ah, e essa aqui é qual coleção? Ah, é Corrola. A primeira e a segunda chamavam Corrola. Como é que você sabe? Corrola. Corrola. Aquela parte onde tem as pétalas. A coroa da flor. Que justamente, se você colocar ao contrário, é onde abre a saia da flor. Aquela saia sorda, cheia de amplidão. Que era bem característico dele. A flor predileta do Dior era o lírio. O lírio do campo. Que era o lírio do vale. O lírio do campo. E o lírio do campo, então, foi o primeiro perfume dele como essência, que se chamou Miss Dior. Que justamente se chamou Miss Dior, não porque era da mulher dele, não, não confunda. Miss Dior era a irmã dele. Que era a irmã favorita, a mais novinha. Então, ele fez uma homenagem a ela, como colocou o nome do primeiro perfume Miss Dior. E sempre, no final do desfile, ou em algum momento dos desfiles Dior, alguma modelo saía com um buquê de lírio do campo. Porque ele era muito supersticioso. Então, como essa era a flor que trazia boa fortuna para ele, boa sorte, ele fazia questão de inseri-la em todos os desfiles. Outra coisa, como eu falei, ele era muito supersticioso, ele não deixava, ele não começava um desfile sem antes consultar o tarô. As cartas do tarô. Daí que a gente vai ver hoje em dia, como essa, a vida do Dior, como vai desdobrando ao longo das coleções depois que ele faleceu. Mas isso é outra história. Continuando com o Dior. Ah, esqueci de falar da linha A. Tá bem anotado aqui para eu não esquecer. O Thayer Bar é aquele que é o maior representante. E é até hoje o mais revisitado. É esse que traz justamente a cintura bem marcada. Interessante também saber que o que ele não encontrava, ele construía. Então, o Dior foi o primeiro a estruturar a silhueta como ele gostava. Usando ombreiras muito bem colocadas. Aqui embaixo, para marcar essa basque, ele também colocava um enchimento, como se fosse um croissant, para dar esse movimento de curva à mulher. O Dior era tão obcecado com essa coisa de como a mulher deve ser elegante, que ele sabia isso, que ele lançou um dicionário. E ele intitulou o pequeno dicionário de moda, Christian Dior, um guia para se vestir de bom senso para todas as mulheres. Então, todas as mulheres podiam se vestir com bom senso. E aí, ele dá de letra em letra, como você deve se vestir. Em 54, ele lançou esse dicionário. E aí, em 55, não satisfeito, ele foi para Sorbonne. A universidade francesa, em Paris, recebeu pela primeira vez alguém da moda. Lá na Sorbonne, ele foi, apresentou como ele achava que deveria ser uma mulher. Quais as proporções? Como deveria ficar os ombros, a postura, o cinto, porque o cinto divide o corpo em duas partes. Então, onde deveria ser posicionado? O cumprimento, porque ele rezava que toda mulher, toda saia deveria ficar 40 centímetros do chão. Então, ele chegava perto da mulher, punha a fita métrica no chão, marcava 40 e ali a saia feminina deveria terminar. Tem até foto em revista que registrou isso, ficou famosíssimo. Aliás, dizem que com essa história, ele ter abaixado a bainha das saias, no final do primeiro desfile do Dior, diz que a maioria das mulheres ficavam assim, se dobrando para puxar a bainha da saia para aparentar que estava mais baixa. Por quê? O que aconteceu? Elas se sentiram fora de moda. Elas pensaram, não estou mais na moda. Ai, meu Deus, agora eu sou o quê? Brega, cafuna? Eu sou obsoleta? O que aconteceu comigo? Então, diz que elas abaixavam assim e saíram correndo para casa para desfazer bainha, para aumentar. E a bainha, lógico, não dava nem nunca ia dar para chegar ao cumprimento que ele tinha proposto agora. Qual era a única solução? Comprar roupa nova. E isso era necessário para reaquecer a indústria, para renovar todo o estoque do mercado, para recomeçar a economia de uma Europa que saía da guerra. Essa foi a grande importância do Dior, de renovar não só a feminilidade, porque, lógico, as mulheres estavam num movimento de trabalho e de sobrevivência mesmo. Terminada a guerra, tudo precisava recomeçar. E ele veio como um reflorescer. Esse foi o papel do Dior. Foram dez anos, muito intensos. Nesses dez anos, ele contratou um estagiário. Sabe como ele se chamava? E aí, ele chegou para a mãe desse Yves Saint Laurent. Chamou-a, quis conhecê-la, falou assim, sabe? O seu filho, que tinha dezoito anos, vai ser o meu substituto. A mãe, né? Imagina, gente, você lá com seu filho, alguém te chama. Sabe igual reunião de pais e mestres, sabe? Reunião de sala de aula. Ah, que bom, professora meio maluca, né? Ah, sim, seu Dior, vai me substituir. Saiu de lá e falou assim, nossa, meu filho, que homem estranho que você trabalha, né? Ele falou que você é o substituto dele. Bom, aí, não deu um ano, o Dior faleceu. Um infarto fulminante. Ele estava passando férias na Itália e faleceu. E foi, então, que Yves Saint Laurent entrou como chefe designer, chefe estilista, chefe, hoje chama diretor criativo, da Maison Christian Dior. E isso é outra história. Mas, vale lembrar que, quando Dior morreu, a importância dessa empresa era tão grande para a França que ele representava 50% de todas as exportações francesas para os Estados Unidos. Gente, 50% de toda exportação de um país estar nas mãos de um cara que desenha moda e que fabrica moda é muito importante, né? O cara é muito sensacional. E ele empregava mais de mil pessoas em 28 ateliês distribuídos em cinco prédios. Ou seja, o cara era uma potência. Por isso que todo mundo imediatamente aceitou, não, é esse menino de 19 anos que vai substituir? Beleza, vambora. E depois do Yves Saint Laurent, que é outra história, vieram outros como Marc Bohan, Jean-Franco Ferré, que foi o primeiro italiano a assumir uma casa francesa, John Galliano, que fez uma história enorme de uma bolsa que está aí de volta em alta, que é aquela Dior Sela, se vocês quiserem eu falo sobre ela, Raph Simmons, que também foi o primeiro belga a assumir a Dior, e hoje em dia Maria Grazia Chiuri, que é a primeira mulher a assumir a Maison Dior, que é uma Maison que exala a feminilidade, mas que nunca tinha sido orientada, guiada por uma mulher. Essa é a primeira vez e é os tempos que vivemos atualmente, né? Bom, é isso. Dior morre inesperadamente aos 52 anos de idade, com 10 anos de marca. Lembrando que o Dior realmente começou sua marca, lançou sua marca, aos 42 anos de idade, é sempre tempo de começar, não é não? Fica com esse pensamento em mente, você que quer trabalhar com moda, sempre é tempo de começar, sempre é tempo de aprender, não deixa para amanhã, começa logo. Se você curtiu, não esquece de ativar o sininho para você sempre receber as novidades, saber de antemão quando tem coisa nova no ar, dá aquela curtida, deixe seu comentário, e a gente se vê no próximo. Beijo!